Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. E como, não complemento, né, mas como eu falo bastante aqui no canal sobre cenografia, teatro, ópera também, né, eu achei interessante trazer pra vocês um vídeo falando que vão começar as temporadas de óperas tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Eu não olhei em outras localidades de São Paulo, ou de São Paulo, né, do Brasil ou do mundo, né, eu vou focar nesses dois, porque moro na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro é uma cidade grande. Porém, a do Rio de Janeiro, já adianto que tem uma ópera, sim, pra estrear, mas não tem nada divulgado de temporada de óperas, né. Então, acredito que seja mais fácil ir no site deles, se vocês conseguirem, fica aí o desafio, porque o site deles é bem ruim. E eu vou falar da temporada de ópera do Teatro Municipal de São Paulo. Então, antes de eu começar já, por favor, se inscrevam no canal, né, faz tempo que, né, eu vejo que a quantidade de inscritos não aumenta, mas as visualizações continuam aumentando, o tempo de visualização continua aumentando, tá bem alto, mas as pessoas que assistem os vídeos não estão se inscrevendo no canal. Então, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, curtam se você puder. Se tiver alguma coisa a acrescentar ou querer tirar alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo. E também eu já deixo aqui, como forma de... Não uma promessa, né, mas é algo que vai acontecer mesmo, que eu já estou fazendo isso daí, já tenho alguns preparados. Alguma dessas óperas aqui, eu vou fazer análise cenográfica de algumas versões da ópera que já foi feita, trazendo coisas interessantes, cenografias, construções mecânicas para cenário, e eu vou fazer tanto de filmes quanto de óperas. Então, eu vou começar com filmes, vou ver como é que vai ser essa aceitação, e aí depois eu vou pegar algumas óperas também, se vocês quiserem, posso pegar outros musicais, como eu já fiz de alguns musicais, e de séries também, tudo mais. Mas, por enquanto, eu vou focar só em cinema e nas óperas. Então, né, a gente já pode começar. E a primeira ópera que vai ter aqui no Teatro Municipal de São Paulo vai ser a Madame Butterfly, do Giacomo Puccini. Ela vai começar a ser apresentada no dia 15 de março, e ela vai ser em comemoração ao centenário de morte do compositor. E aí, como eu já tinha até comentado no vídeo que tá saindo as segundas-feiras de notícias, né, da semana anterior, e essa foi uma das notícias, né, de que já iriam começar a temporada de óperas, as óperas esse ano, elas vão ficar por menos tempo em cartaz, e vão ter mais óperas sendo apresentadas. Essa aqui, por exemplo, ela vai começar no dia 15 do 3 e vai ficar até o dia 23 do 3. Então, eu não sei dizer pra vocês como é que vai ser, porque assim, as óperas que são apresentadas no Teatro Municipal, elas recebem tanto financiamento público, né, porque o equipamento, a ópera, o Teatro Municipal de São Paulo é um equipamento público, quanto recebe um ou outro financiamento externo, né. E, então, sempre tem, as produções são muito bem feitas, claro, a ópera é cobrada, você tem ali como comprar coisas das óperas, né, como, por exemplo, os folhetos, né, os folhetos são assim, eu tenho o folheto do Trandotti, que também é do Giacomo Puccini, essa ópera, ela foi apresentada antes da pandemia, depois disso eu acabei que não voltei mais a ver a ópera, mas aí, se você ver, eles recebem um financiamento público, mas eles também têm um grande patrocínio, né, privado, então eles conseguem trabalhar com uma cenografia muito bem feita, palcos realmente grandiosos, só que assim, o que acontecia antes, essa produção aqui, ela foi do ano de... Gente, coloque em ano, tá, nas coisas que vocês façam, senão as pessoas ficam igual a idiota procurando depois. E eu acho que aqui não vai ter, mas se eu não me engano é 2019, e fez tanto sucesso que ele chegou, se eu não me engano ela foi em 2019, e aí no ano seguinte estava prometido para ter mais uma, mas aí começou a pandemia, para ter mais uma temporada, e aí tem também aqui da Traviata, que também é muito boa, e peles e menizandre, eu não sei como é que fala isso aqui, mas é do Claude Boussy, é muito boa isso aqui também, bem bonita a ópera. E aí você consegue comprar isso aqui, né, esse aqui no caso, esse folheto é, se eu não me engano eu paguei, eu acho que 35 reais, mas ele vem com uma, né, a história, né, resumida da ópera. Nossa, gente, essa barulheira hoje tá foda, né? Falando sobre todos os artistas que estão participando, todos os que participaram no backstage, e também vem com toda a ópera escrita, né, na língua que tá sendo cantada e a tradução em português. E vem fotos também, é bem bonito, então, às vezes vale a pena. Então, isso daqui acaba que ser uma forma de financiar, tanto material quanto as coisas que o produto, né, tipo a ópera ser financiada por isso aqui, é um tipo de retorno. Só que aí eu tô achando estranho porque essas óperas, elas ficavam em cartaz de um mês e meio a dois meses. As óperas agora vão ficar duas semanas, tem ópera que vai ficar menos que isso. Então, eu não sei como é que vai ser o tamanho da ópera, se a produção vai ser grande, ou se eles vão estar reutilizando o cenário, ou se vai ter algum tipo de cenário, né, ou se vai ser alguma coisa mais pontual, não sei. Então, eu tô dando a informação pra vocês, mas não sei como é que vai ser a entrega do material esse ano. E aí, voltando, né, dia 15 de março começa a apresentação de Madame Butterfly, que é pra comemorar o centenário, comemorar, né, o centenário de morte do Jacob Puccini. E essa ópera, ela se passa no Japão, que aí vai contar a história de um soldado americano, que ele vai pro Japão, e lá ele conhece uma jovem japonesa, e os dois, por motivos, né, eles não podem ter uma relação, e essa relação proibida entre os dois, e aí a história vai contar essa relação entre eles não poderem ficar junto, e a vontade de estarem juntos, né, como a grande maioria das óperas, na verdade. E aí, nos papéis principais, é... da Madame, a gente... vamos ter duas artistas, que foi uma coisa até que eu expliquei no vídeo passado, né, quando eu falei sobre a... o musical Priscila, que tem duas mulheres trans interpretando o mesmo personagem, né, que eles vão se revezar no papel. Que é muito comum. Nesse caso aqui, a gente tem duas mulheres interpretando a mesma personagem, que aí é a Soprano Carmen, Gianna Tásio, e a Eiko Senda. E no papel do par romântico dela, delas, né, no caso, vai ser o... Celso Albélion. Normalmente, quando tem a papel principal, como a ópera é cantada no papel, né, geralmente no idioma original, né, ela não é traduzida, igual muitos musicais, é uma ópera, ela vem, ela vai ser cantada em italiano mesmo. Normalmente, os papéis principais, eles, dependendo da produção que vai ser trazida pra cá, claro, porque às vezes essa produção, ela é encomendada de um lugar onde ele já aconteceu, então eles só vão trazer pra cá e adaptar pro palco brasileiro, então ele vem o intérprete junto. Então, nesse caso aqui, todos esses quatro que eu falei, eles não são brasileiros. A Carmen é italiana, a Eiko é uruguaia, mas ela é nascida no Japão, né, o Celso é espanhol, e o Henrique é chileno. E aí, a informação das demais, dos demais participantes vão saindo conforme o tempo vai chegando mais próximo, eles divulgam o material. E aí, abril, provavelmente vão ter outras coisas, mas a gente vai falar só sobre a temporada de ópera. E aí, em maio, nós vamos ter a ópera Carmen de novo, né, ela já foi interpretada várias vezes no Teatro Municipal de São Paulo, ela é do compositor Bizet, ela estreia 3 de maio, e eu não peguei a informação de quando que ela termina, mas se eu não me engano, ela não vai ficar muito tempo também. A história de Carmen, né, adaptada direto do livro Carmen, que aí ele vai contar a história da cigana Carmen, que trabalha numa... ela é trabalhadora de uma fábrica na Espanha, e aí um dia ela vai, ela quer ir embora, só que ela seduz um soldado espanhol pra que ele abandone, né, a polícia, a polícia, né, a polícia militar, e fuja junto com ela. E aí, os dois se apaixonam, né, fogem junto, acontece uma série de coisas que se eu falar qualquer coisa vai ser spoiler, então, eu sei, uma história de não sei quantos, né, séculos já, não é spoiler, mas eu acho que é legal pra ópera a gente deixar a surpresa. E nessa produção que vai ter agora, essa ópera, ao invés de ser numa fábrica na Espanha, vai ser em um ateliê de alta costura, então o cenário já muda bastante aí, né, vai trabalhar bastante o glamour, disputa de poder ali dentro da moda. Pode ser uma coisa bem interessante, eu já vi algumas reimaginações de óperas, e as que eu vi ficaram ok, mas normalmente acaba perdendo muito do que se tem ali como grandiosidade da ópera que tá sendo contada, mas ainda assim, sempre vale a pena, é bem interessante de assistir. E aí, no mês de junho e julho, a gente vai ter uma ópera brasileira, que ela estreou no ano passado, no Festival de Óperas do Amazonas, e aí foi chamada pra, né, passar, vir pro Teatro Municipal de São Paulo e vão ter algumas adaptações do que foi apresentado lá, mas basicamente é a mesma ópera. O nome dela é O Contratador de Diamantes, do compositor Francisco Mignone. Ela vai ficar em cartaz do dia 28 de junho a 2 de julho. Vocês estão vendo, tipo, é uma semana que isso aqui vai ficar em cartaz. E todas as outras óperas tá com esse mesmo período, então tá bem esquisito. E a história se passa em Minas Gerais, no século XVIII, no município de Diamantina. E aí tem como personagem principal o Contratador de Diamantes, né, que ele é um aristocrata ali na região, que tinha, né, que tinha um contrato de exploração de diamantes ali. E a história vai contar meio que esse processo de emancipação da colônia, né, brasileira, em relação à coroa portuguesa, né, de exploração do que sai daqui e vai para outros lugares. Então, essa ópera vai contar esse processo de revolução, né. A história em si, ela é sempre bem simplificada, né. Em todas as óperas, não dá pra pensar que é uma coisa mirabolante, super, né, não. Todas as óperas são bem... A história é bem simples. Mas o que conta pra gente é como que vai ser feito... Como as músicas vão ser cantadas, como que é a composição. É isso que é o diferencial da ópera. E aí, em julho mesmo, já vai estrear outras duas óperas. Que é o Castelo do Barbazú, compositor Bela Bartók. E logo em seguida dele, né, o Olhar de Judite, né, que é uma ópera encomendada, né. Ela não estreou no Brasil, mas ela tá vindo pra cá, né, pouco tempo depois da estreia. Que aí ela é composta pelo... Pela Malin Bang. E aí, né, o Castelo do Barbazú, né, é inspirado no livro do Charles Perrault, o mesmo que escreveu o Chapazinho Vermelho, Cinderela, Bela Adormecida, vários outros contos de fadas, né, que também são óperas ou balés. Que aí nessa ópera, a gente tem dois personagens principais, né, o Barbazú e a Judite, que é a sua esposa. Que aí ela vai aparecer de novo na segunda ópera. E aí meio que o Barbazú, ele mantém aprisionada a esposa dele, que é a Judite, e essa primeira ópera, ela, né, vai ser em torno disso. E já a segunda ópera era contada na visão da Judite. Então a gente vai ter literalmente duas óperas com pontos de vista diferentes da mesma história, né. Porém, eu fico só pensando que é muito pouco tempo pra duas produções muito grandes, então eu realmente tô preocupado com esse negócio do tamanho das produções, viu? Muito dinheiro gasta pra muito pouco tempo de produção, sabe? E aí dia 27 de setembro, né, a gente vai ter Nabucco do Giuseppe Verdi, que aí ela vai contar a história do rei da Babilônia, né, que é o rei Nabucco II, Nabucco II, e ela é uma ópera meio falando sobre o nacionalismo italiano, tudo mais, porque ela foi escrita durante uma ocupação, durante uma ocupação na Itália, né. E aí essa produção aí, como eu falei, né, algumas produções às vezes vêm de fora, pronto, a gente só adapta pra cá, ela é uma produção que foi produzida em 2023 e ela vai ser adaptada pro nosso palco, então é a mesma coisa. E aí em novembro a gente vai encerrar a temporada de ópera com Maria de Buenos Aires, que aí essa também é uma versão de uma ópera que já foi apresentada em 2021 e é uma ópera tango, então vai ser bem legal isso daí, essa daí eu vou ver se eu consigo assistir, não tenho certeza. e aí aquela, né, vai contar a história de uma, a história conta, a história conta a história de uma mulher que vive no subúrbio de Buenos Aires, ela é uma prostituta, e aí muito por ser uma ópera já com um tipo de canto diferente, vão trazer outras coisas e ela vai misturar bastante estilos musicais, então pode ser uma coisa que seja um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver na ópera, que ele trabalha bastante com jazz, tango e alguns outros elementos, né, e aí essa foi a ideia do compositor de produzir essa ópera diferente. Legal também que essa ópera vai contar com, no elenco, a participação de duas prostitutas do coletivo Das Pu, da ONG da Vida. Temos produções bem interessantes pra esse ano, vamos ver como é que vai ser, se eu vou conseguir em alguma, se vocês conseguirem, por favor, coloquem aqui, podem usar esse vídeo como guia pra saber o que vocês querem assistir. Eu vou ver se em alguma delas eu consigo já fazer alguns vídeos falando sobre a ópera, principalmente porque a gente tem Carmen aí, que já foi feita diversas vezes aqui no Teatro Municipal e em outras óperas de São Paulo, Nabucco também já foi produzida em outros lugares, e Madame Butterfly também. E aí, né, agora que eu falei sobre as óperas, como que você compra, né? No site da ópera mesmo, do Teatro Municipal de São Paulo, você consegue fazer a compra individual pra cada uma das apresentações. E o que eu recomendo pra vocês é, comprem até o segundo andar, depois disso começa a ficar muito ruim ali no Teatro Municipal. Não a audição, né? A acústica de lá é muito boa, mas a visão começa a ficar bem prejudicada. Então, até o terceiro andar ali, dá pra comprar com uma visão muito boa e não é tão caro o terceiro andar. A única coisa que, como ele é mezanino, ele é bem pequenininho. E aí, você pode comprar em qualquer lugar? Não, eu acho que da metade tem as laterais e o fundo, né? Da metade das laterais pro fundo, porque da metade das laterais pra frente, você perde toda a visão do fundo do palco, você tem só a visão da frente. Então, não vale a pena correr esse risco. Porque, normalmente, o fundo nas óperas contam muito. E também, se você quiser, você pode, além de comprar individualmente, você pode comprar as óperas em pacotes por temporada. E aí, você entra lá, existem vários tipos de assinatura diferente. Tem assinatura só de ópera, que aí você assina pras estreias, é o valor. E aí, você compra pra todas as estreias. Pra dias, é esporádicos. E aí, vão ser dias soltos durante a semana ou, às vezes, no final de semana. Você não pode escolher o dia. Tem os dias lá, falando quais são os dias que você tá comprando e o lugar, tá? E aí, tem o valor. Ou sábados, ou domingos. E aí, tem várias opções. E aí, tem opções também de, ah, eu quero, ao invés das sete óperas, eu quero três óperas, três apresentações de orquestra, dois balés. Porque, eu falei aqui das óperas, mas a gente tem várias outras coisas acontecendo no teatro municipal. E alguns deles são com a orquestra da OZESP. Então, é bem interessante, viu? E os balés normalmente acabam se repetindo. Então, todo ano, por exemplo, tem essa gração da primavera ali na entrada da primavera. Tem alguma coisa especial em relação de algum festival, alguma coisa que tá acontecendo no momento. Então, fiquem de olho no site deles. As redes sociais deles, eles atualizam bastante. E tem um podcast também deles, se vocês quiserem ouvir. Que aí, eles falam bastante sobre as produções deles. Fica aqui a dica, né? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, né? Curtam, compartilhem, salvem ele pra você assistir depois caso você tenha alguma dúvida do que vai ser apresentado. E também, não se esqueçam, segunda-feira, o vídeo de segunda, que é de notícias, ele também é podcast. Então, você consegue ouvir no Spotify. No vídeo mesmo, tem um link ali embaixo onde você consegue ir direto pro Spotify. e dependendo, eu estou pensando em alguns vídeos soltar lá só o áudio. Porque muitos dos vídeos que eu faço às vezes não precisa de imagem, é um vídeo de reflexão. Então, eu consigo colocar lá só o áudio. Mas, por enquanto, vai ficar só esse vídeo de segunda-feira que é de notícias. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, por favor. Vou frisar isso daí. Curtam o vídeo e deixem seus comentários e dúvidas aqui embaixo se precisar, tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.